Eu não posso esquecer de falar de quem vos fala. Cresci na boca do rio onde quem cresce não cala. Vou tentar falar de mim sem começo, meio ou fim, sempre evitando pala. Poeta e cantador, cordelista e cangaceiro, comunista, trovador, por opção catingueiro, eu sou a mosca na sopa, quero ver quem cala a boca, do luar do conselheiro. Meu pai me deu vinho santo de Jurema, eu pude ver derradeira admiração. Meu pai me deu vinho santo de Jurema, eu pude ver derradeira admiração. Um cavaleiro com olhos de nobre pássaro, montado austero em seu cavalo português. Vinte mil homens conduziu o cavaleiro, pra corrigir as injustiças que se fez. Traz e amando e coroa de brilhantes, e o brasão da dinastia de Avis. O sangue moro na espada cintilante, lembranças feias lá de Alcacerquibi. Meu pai me deu vinho santo de Jurema, eu pude ver derradeira admiração. Meu pai me deu vinho santo de Jurema, eu pude ver derradeira admiração. Vi conselheiro montando um cavalo moro, mestre silvestre num crioulo pardo manso. Eu vi os símbolos de compassos maçônicos, no peitoral do cavaleiro português. Eu vi as pedras encantadas se movendo, para a chegada do reinado em comunhão. Meu pai me deu vinho santo de Jurema, eu pude ver derradeira admiração. Meu pai me deu vinho santo de Jurema, eu pude ver derradeira admiração. Salve o povo Funior! Salve Antônio Conselheiro!